Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o Robin estamos de volta aqui no Rise of the Tomb Raider aqui no Episódio Maré Enchente e a gente tem que destruir o bagulho aqui com esses bagulho aqui pá não sei o que mas antes né preciso achar os fogos gregos aqui e manda ela para a Pedra Estátula tem que ser mais fogos gregos como eles, tem que achar eles Meu Deus Berg Se fosse você eu não ia por aí não aí tudo bem Dylan, Dylan, shit Morse Dylan's gone What? No fucking way, he's right there He's gone, something grabbed him It's just us We gotta keep moving, stay close Tá 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 com o de capacete, acho que não vai dar pra eu pegar uma fechada não Still no radio contact Nothing I, I, I think we might be the only ones left We need to withdraw There's no way we're going back the way we came Then you better find us another exit If we stay here, we're fucked Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Look, if it starts to hit, we're going to get off, it's important Esse cara aqui, ok? Para ali e eu vou tentar acertar ele Boa Tem três caras aqui, ok? Estou dando dois ali Fica esse cara aí Boa Tem que tacar uma nessa O cara está aqui Eu desbloqueei alguém para atacar pelo alto Ok Vai 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 Não sei para que eu usaria isso, mas tem um tesourinho ali Temos que encontrar um vaso de fogo de greco primeiro Parece que eles sempre estavam preparados para a guerra Temos que encontrar um vaso de fogo de greco primeiro Temos que encontrar um vaso de fogo de greco Será que tem que subir ali? Eu vou subir E ainda tem mais a fazer aqui, eu vou voltar aqui Ah, será que ela já está cheia? Vamos ver Vamos lá Temos que encontrar um vaso de fogo de greco primeiro Ah, sabia que não era para ficar aqui, então vamos para lá E eu não consigo subir Ah, não consigo Temos que encontrar um vaso de fogo de greco primeiro Já falei isso milhões de vezes Onde está essa bodega? Vamos lá Vamos caminhar para lá E o soldado vai que vai, então vamos lá É, oi Porra, mas não tem caminho aqui E oi 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 Se Oi 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 Eu não posso passar, entendi, droga É onde eu tava, certo? Eu sei, ele já subia ali e não deu nada, levou aqui por baixo? Tentar explorar melhor isso aqui. Eles devem ter sido colocados aqui, mas esses contêineres estão quebrados. Preciso achar uns recipientes que não serão quebrados. Mais fogos de fogo gregos, tantos deles. Tentar explorar melhor isso aqui. Entendeu? Ah tá, eu vou ter que aproveitar e pegar ali. Então vou ter que fazer esquema. Pera aí, ó. Aqui. Vamos ver. Beleza. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e rodar ele, certo? Puxa aí. Hum, mas ele fica pesado. Aí eu vou ter que balancear. Porta aí... Ah não vai mais, quero que aí, joga, ai, quase que eu caio O cara aqui, vamos ver Aí ó, fora Ele tá ali, aquele outro tá... Ele ainda não tá entendendo Será que dá pra puxar esse daqui pra cá? Tá, então vamos pegar a puxar esse daqui pra cá Aí eu pego, corto, certo? E não empurrando pra ele, vai lá Certo? Isso é demais? Eu acho que sim Tá dando uns bugs no som do jogo Eu acho que tem que ser dois de cada Eu vou jogar mais um ali Só por... Precaução Vou pegar mais um aqui E... E... E aí Puxa aqui, vamos ver Puxa aqui, vamos ver Puxa aqui Certo aí ó Parou Cortou E chutou Mentira Mentira Vamo lá Eu acho que preciso só do outro lado Certo? Eu acho que preciso só do outro lado lá agora, certo? Certo? Então ali eu não tenho nada pra fazer Então vamo embora Eu vou ter que ir lá do outro lado Eu vou ter que ir lá do outro lado Isso aqui Não sei Vou pegar Puxa Certo? Não tô nem aí Opa Cheio de tudo Tem um buracão aqui ó Tem um buracão aqui ó Tem um buracão aqui ó Tem que sair mais Tem que ser mais Eu sei Lara Tem lá do outro lado, relaxa Acampamento Achei um acampamento, graças a Deus E tem um buracão ali Vamo pegar aqui primeiro Achei um chifre de alce Tem que ser mais Tem que ser um buracão que eu posso usar Tem que encontrar Terminou de falar A gente ganhou mais um ponto de habilidade Vamo ver o que a gente pode melhorar aqui ó Sobrevivente, vamo ver o que a gente tem A gente tem A gente tem intuitiva Nossa relíquias, documentos não Flat napalm Raid dispersão Cartuço, fissouro, dragão Não Vamo ver o que tem aqui Tiro triplo, tá Executo o inimigo a curtir a distância com o arco Executo o inimigo a curtir a distância com o arco Executo o inimigo a curtir a distância com o arco Tá Sentireza O combatente que tem aqui Existe a danos Acho que vou meter alguma coisa aqui de sobrevivente Eu vou meter o raio da minha nuvem imortal Vamos 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 Tem que ser mais Vestas gregas que eu posso usar Eu só tenho que encontrar Eu falo isso milhões de vezes Minha filha Vai ter gente aí Opa Eu achei Ele estava vivo apenas um minuto atrás E... F***, eles podem estar em qualquer lugar Nós estamos caindo aqui com eles Hã? Ela não pode usar o arco aqui Bom Alguém me veio aqui? O que você tem aqui? Eu acho que tem aqui Alguém me veio aqui? Ah, não posso matar ele! Mentira, é só puxar o cara para dentro! Deixa eu analisar aqui o ambiente... Mentira, cara! O cara está me vendo sem como! Eu estou mergulhado! 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 É incrível mas eles conseguem saber onde eu estou! Eu estou mergulhado! 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 Eu tenho que fazer algum atalho aqui para o barril! Eu tenho que ficar clara do fogo! Pepe, eu posso encorá-lo em algum lugar! Eu tenho que tirar o fogo! Eu tenho que ficar clara do fogo! Eu tenho que ficar clara do fogo! Ah, deixa eu subir aqui Lara, calma, a gente já vê isso aí, deixa eu dar uma exploradinha primeiro Agora tem um bagulho aqui Agora, daqui eu não sei Se eu posso fazer alguma coisa Eu acho que eu tenho que ficar de lá do outro lado Deixa eu testar um negócio, gente, calma aí Eu acho que eu tenho que ficar lá do outro lado E puxar o bagulho pra cá Vamos ver A Igreja do Oeste enviou seus messengers Self-proclaimed soldados de Deus The Knights of the Order of Trinity Eles virem para silenciar o Profeito Para quebrar sua blasfêmia e erradicar nosso movimento Mas é muito tarde agora Não vamos ser silenciados A violência erupte no fórum de um dia a dia O Profeito sabe que não podemos estar contra eles Então, nós devemos sair da Constantinópolis Nós iremos para o deserto para construir um novo E continuar o trabalho do Profeito Tem isso Bom Como eu estava dizendo A gente vai lá do outro lado E aí E aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou Tentar colocar uma corda ali Para fazer o negócio E para onde eu quero O que é a ideia? Eu vou soltar um bagulho Olha O que é a ideia? Eu vou soltar um bagulho Não, não Não, não Ah Droga Ah, entendi, entendi, galera Calma Agora captei Captei a sua mensagem Eu vou ter que... Epa, tem um bagulho Qual que é a letra, galera? A ideia aqui é fazer o que galera, a gente soltar o barril, depois tem que pegar ele E pegar ele lá no tronco ali, tá vendo? Viu? Certo? Vem aqui, fica aqui do lado Certo? Ó, puxou, ele vai vir, ela vai explodir, certo? E aí a gente vem e corta agora, certo? Ele vai parar lá do lado Vamos ver se ele vai parar alguma coisa Ou se um só dá Acho melhor pegar dois, né? Vou pegar dois só por desencargo Show Corre Agora sim, ficou bonito Agora pra que eu vou fazer isso, eu não sei Olha lá, só fica só um Vamos ver se ele não é só Vamos subir aqui Vou pegar uma moedinha aqui Olha lá, tá uma moedinha aí Lara, tem uma moedinha aí Vamos subir aqui Tá, tá uma moedinha aí Tá, ele não, ela né? Tá, vai que lixo nessa porra Vamos lá Olha, olha lá Olha, olha lá Just got to take out the remaining supports Oi Eita fuzão, vou até correr, corre lá Ah meu Deus Ah meu Deus Corre lara, vai pular minha filha, não precisa pular Corri Eu não apertei o botão Bom rapaziada, vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido E eu volto com vocês exatamente nesse ponto No próximo, beleza? Então rapaziada, valeu Um beijo, eu fui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí